Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, e no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês é sobre a residência uruguaia. O que é que vocês precisam saber e trazer antes de vir pra cá, ou até vocês que já estejam aqui, que vocês pretendem tirar a residência uruguaia, né? Pra quem tá pensando em vir morar aqui, trabalhar e tal. Gente, foi super fácil. Eu tirei a minha faz, assim, um mês e meio que eu tirei já o meu RG, né? Tô super feliz, deu super certo. Então, gente, é o seguinte. Vocês vão precisar de registro de nascimento, vocês vão precisar do carnezinho de vacinação do Brasil, né? E vocês vão precisar de passaporte ou DNI. Caso vocês não tenham registro de nascimento de antemão, vocês podem no... Ai, me deu branco a gola. No Consulado Brasileiro, e eles vão te dar uma partilha de nascimento que é válida pra poder você fazer o seu RG provisório, entendeu? Pra vocês, pelo menos, entrar com o trâmite pra poder pedir a residência. Então, vocês tendo isso em mão, vocês vão precisar ir num órgão que eu não lembro agora o nome. Se eu lembrar, vou deixar na descrição do vídeo. Pra vocês dar validade no seu... No seu carnezinho de vacinação, pra saber se tá tudo ok. Se faltar alguma vacina, eles te encaminham pro hospital e lá você toma as vacinas que não tá em dia, né? Isso aí tudo grátis, gente. Tudo grátis pra poder fazer isso aí. Beleza. Aí, vocês tendo tudo isso em mão, vocês vão ter que ir lá no Ministério das Relações Exteriores. Aí, vocês vão passar... É super rápido lá, gente. Super rápido mesmo. Vocês vão passar pra falar com um rapaz lá, né? Ou com uma moça, não sei. E, assim, eles não te perguntam nada. Eles só me perguntaram de que eu trabalhava. E eu falei. E tá. E depois já me deu um papel. E com esse papel, eu fui direto tirar o meu DNI. Foi, assim, impressionante. Não é que eu fui direto. Eu fui num... Tipo numa lotérica. Não é lotérica aqui. É outro nome que se chama. Pra você saber mais ou menos o que é. Eu fui lá, paguei um... Uma taxa de... Acho que 35 reais. Aí, já agendei um turno pra dois dias. É um horário, né? Fui lá e já consegui tirar as fotos, fazer o DNI, o RG, tudo. Ou seja, tem pessoas que já recebem o DNI num outro dia. Mas, no meu caso, eu recebi em seis dias. Assim, a única dificuldade que eu tive foi de agendar um horário pra poder passar no Ministério das Relações Exteriores. Por quê? Porque como a gente tava de quarentena há dois meses atrás, eles não tavam liberando horário. Então, quando eles liberaram o horário, assim, eu consegui rapidinho. Fui lá. Foi coisa, assim, rápida. A gente, em dez dias, já consegui já ter o meu RG provisório na mão. Foi tão rápido. E o mais rápido ainda, que eu já consegui... Já consegui, não. Eles já me mandaram um e-mail dizendo que minha residência tinha sido concedida. Ou seja, eu poderia já estar tirando o meu DNI, o meu RG, né? É permanente. Só que eu não fiz isso porque eu tava precisando do meu registro de nascimento. E eu não tenho o meu registro de nascimento aqui. Eu vou deixar pra poder fazer o meu RG permanente quando eu voltar pro Brasil. Voltar pra cá com o meu registro. Mas eu já tô com o meu DNI permanente, não, provisório. Que me dura dois anos. Então, durante dois anos, você tem... Você pode tá usando ele. E depois que você tiver com o seu registro de nascimento em mão, você já pode tá tirando o seu RG já permanente mesmo. Mas com RG provisório, gente, vocês já podem praticamente fazer tudo. Pode abrir conta no banco. Vocês podem fazer, tipo, carne de saúde. É, vocês podem fazer tudo, 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 tudo. É super tranquilo. Então, gente, assim, não tem muito dor de cabeça, não. Aqui, assim, foi muito rápido, muito rápido mesmo. Então, vocês que tão pensando em vir migrar aqui pro Uruguai, e tão pensando em trabalhar, entendeu? Então, é... As dicas que eu dou é essa daí. Pra vocês tirarem a residência, né? Então, gente, eu fico por aqui. É, nos próximos vídeos eu vou tá falando como conseguir trabalho aqui, o que é que precisa. Vou falar várias coisas, tá bom, gente? Ó, um beijo pra vocês.